Música Dispensacionalismo tem influenciado quase a igreja evangélica toda. O dispensacionalismo é uma leitura radicalmente diferente da leitura reformada e, portanto, pactual da Bíblia. Em 1875, um teólogo chamado Darby deu início a esta teologia que não existia antes de 1875. Foi uma teologia lançada por ele e reforçada por outro teólogo chamado Schofield, que criou uma Bíblia com anotações afirmando o quê? A sua hermenêutica. Eram dois advogados, também teólogos, mas ser advogado não desqualificam como teólogo, porque Calvino não seria teólogo se não fosse por isso. Então, dois advogados, também teólogos, e eles desenvolveram isso. Baseado em quê? Que a leitura da Bíblia tinha que ser absolutamente literal, que há um destino diferente para Israel do que para a igreja. Ou seja, as promessas de Deus pelo sistema dispensacionalista se dividem entre cumprimentos físicos para Israel e cumprimentos espirituais para a igreja, criando, por assim dizer, dois andares de promessas, espiritual e físico. O teólogo pactual afirma que as promessas de Abraão têm consequência na nova aliança, e que nós somos, segundo Romanos 4, Galatas 6, nós somos filhos de Abraão, não por causa de uma descendência étnica de sangue, mas pela fé. A descendência de Abraão é afirmada pela fé. Então, há uma continuidade entre as várias dispensações de um único pacto, de uma aliança de graça. Os dispensacionalistas não, já dividem essas duas coisas, dividem Israel físico e Israel espiritual, igreja, digamos, espiritual. E com isso, isso acaba sendo uma hermenêutica, ou seja, uma filosofia de interpretação que afeta como você vê a Bíblia toda. O livro de Apocalipse nem me fale, aquilo vira uma confusão generalizada. As duas orientações afirmam inerrância das Escrituras, creio na inspiração e autoridade das Escrituras Sagradas. As duas posições são eminentemente evangélicas, são. Uma não é heresia, em contraposição à outra, mas creio que seja uma leitura profundamente equivocada das Escrituras. A hermenêutica mais correta, mais historicamente correta, historicamente embasada, é a teologia pactual, ou seja, a teologia reformada. Mas dispensacionalismo, então, divide os tempos, segundo esse sistema desenvolvido pelo teólogo Darby e pelo teólogo Schofield. Obrigado. 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 Obrigado.